Olá pessoal, meu nome é Yara Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal. E se você for novo aqui no canal, se inscreve no canal para estar me ajudando e ajudando o canal. E se você gostar desse vídeo, não esquece de estar deixando o seu like. Hoje nós vamos fazer essa folha aqui. A linha que eu usei foi a número 8. Hoje eu vou usar a número 6. Esse aqui é um amarelo escuro. E a agulha que você pode usar é a 4, 4,5. Número 4, 4,5. E nós vamos estar fazendo essa folha, certo? Então, vamos começar com nossa laçada inicial. Vamos começar com a nossa laçada inicial. E vamos fazer aqui 16 correntinhas. Vamos fazer aqui, ó, 16 correntinhas. Então, pessoal, trabalhei aqui, ó, 16 correntinhas. Vou por essas duas correntinhas aqui, ó, e vou vir na terceira, na terceira correntinha. E vou fazer um ponto baixo. E vou seguir trabalhando para cada correntinha, um ponto baixo. Vamos seguir trabalhando aqui de ponto baixo. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Fiquei aqui, ó, com 14 pontos baixos. Trabalhei aqui, eu fiquei com 14 pontos baixos. Agora aqui, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou prender aqui, desse lado aqui, ó, desse lado aqui, eu vou prender. Eu vou prender com ponto baixo. E desse lado aqui, eu vou seguir de pontos baixos. Vou seguir aqui de pontos baixos. E vou seguir aqui, ó, de pontos baixos. Vou seguir aqui... Trabalhando pontos baixos. Trabalhei aqui, ó, até faltar o último pontinho aqui, ó. Tem cabelinho aqui. Trabalhei aqui, até faltar esse último pontinho aqui, onde eu não trabalhei. Ficando assim, ó. Olha como tá ficando. Agora aqui, eu viro o meu trabalho. Uma correntinha. Agora, eu vou pegar só na laçadinha de trás. Eu vou pular essa correntinha aqui, ó. Na segunda, pegando só na laçadinha de trás. Eu faço um ponto baixo. E agora, eu vou voltar aqui, fazendo pontos baixos. Pegando só na laçadinha de trás. Pegando só na laçadinha de trás. Lembrando que aqui nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ficamos com doze pontos baixos. Ficamos com doze pontos baixos aqui, ó. Agora, nós vamos seguir aqui, novamente, de pontos baixos. Pegando só na laçadinha de trás. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Agora, dentro aqui dessa argolinha aqui, eu vou fazer dois pontos baixos. Um, dois. Vou fazer quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Venho no mesmo buraquinho e faço dois pontos baixos. E agora, venho trabalhando. Pegando só na laçadinha de trás. Os meus pontos baixos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, dez, dez, onze. Agora, uma correntinha aqui, ó. Uma correntinha, viro o meu trabalho. Pulo essa primeira correntinha, esse primeiro pontinho aqui. No segundo, trabalho um ponto baixo. Pegando só na laçadinha de trás, eu volto novamente. Olha como tá ficando. Agora, vou voltar aqui, fazendo os pontos baixos. Pegando só na laçadinha de trás. Ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ficamos com doze pontos baixos. Cheguei na minha argolinha aqui, ó. Na minha argolinha, eu vou tá fazendo dois pontos baixos aqui dentro. Dois pontos baixos. Quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Quatro correntinhas no mesmo lugar. Eu faço mais dois pontos baixos no mesmo lugar. Ficando assim. Agora, que vocês podem notar que nós ficamos com três buraquinhos. Agora, eu vou pegando só na laçadinha de trás. Só na laçadinha de trás. E venho fazendo pontos baixos. Pegando só na laçadinha de trás. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Aqui, ó. Nós não trabalhamos esses dois pontinhos que tava faltando, tá vendo? Esses dois pontinhos aqui nós não trabalhamos. Nós fazemos uma correntinha. Vira o nosso trabalho. E aqui, ó. Você não trabalha esse pontinho aqui. Você vem aqui, ó. Pegando só na laçadinha de trás. E trabalha um ponto baixo. E agora, nós vamos voltar. Pegando só na laçadinha de trás. Vamos trabalhar nossos pontos baixos. Vamos voltar aqui. Estamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze pontos baixos. Chegamos na argolinha, onde eu trabalho meus dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. No mesmo lugar. Mais dois pontos baixos. E agora, eu volto. Pegando só na laçadinha de trás. Volto fazendo os pontos baixos. Olha como tá ficando a nossa folha. Olha como tá ficando. Já estamos com um, dois, três, quatro. Com quatro buraquinhos. Olha como tá ficando. Agora que eu vou voltar, fazendo os pontos baixos. Fiquei com um, dois, três, quatro. Quatro, cinco. Seis. 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 Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Quando estiver faltando dois aqui, esses dois nós não vamos fazer novamente. Eu faço aqui, ó. Uma correntinha. Viro o meu trabalho. Não vou trabalhar esse pontinho aqui, ó. Venho no próximo, pegando só na laçadinha de trás. E volto trabalhando os pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze pontos baixos novamente. Venho aqui na argolinha. Onde eu trabalho dois pontos baixos. Quatro correntinhas. Três. Quatro. E trabalho mais dois pontos baixos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ficando assim. Agora, eu volto, pegando só na laçadinha de trás. Volto trabalhando aqui os meus pontos baixos. Aqui eu volto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Faltando dois pontinhos. Eu faço uma correntinha. Volto. Viro o meu trabalho. E agora eu volto. Pulo esse pontinho aqui. Venho nesse aqui, ó. E faço um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Doze. Doze pontos baixos novamente. Agora, venho na argolinha, onde eu trabalho dois pontos baixos. Quatro. Três. Quatro. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Venho no mesmo lugar aqui. Trabalho dois pontos baixos. Ficando assim. Volto novamente aqui. E trabalho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove. Dez. Nove. Onze. Faltando dois pontinhos aqui. Uma correntinha. Viro o meu trabalho e volto. Não trabalho esse pontinho aqui. Venho no segundo. Pegando só uma laçadinha de trás. Trabalho um ponto baixo. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Novamente. Doze pontos baixos. E já estamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Com seis buraquinhos. Esses seis buraquinhos aqui, ó. Vamos ficar com nove buraquinhos. Eu trabalho dois pontos baixos aqui dentro. Quatro correntinhas. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Venho no mesmo lugar. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos aqui. Venho aqui, ó. Trabalho um ponto baixo. Pegando só uma laçadinha de trás. Um. Dois. Perdão. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Faltando dois pontinhos aqui, ó. Uma correntinha. Uma correntinha. Uma correntinha. Volto. Viro aqui meu trabalho. Aqui. Não vou trabalhar esse pontinho aqui. Vou trabalhar aqui o segundo. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. 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 Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Doze. Doze. Doze pontos baixos novamente. Venho aqui na argolinha. Trabalho aqui. Dois. Pontos baixos. Quatro correntinhas. Três. Quatro. No mesmo lugar. Dois pontos baixos. Volto aqui. Fazendo. Os pontos baixos. Estamos com. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Já com oito buraquinhos. Olha como tá ficando a nossa folha. Tá ficando assim. Agora aqui vamos fazer. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Lembrando aqui, ó. Que aqui você pode tá fazendo os doze pontos baixos. Tanto desse lado como desse. Só que eu faço onze de um lado. E doze do outro. Pra dar um efeito. Porque a folha, ela não é certinha. Então, acaba que, acaba dando esse efeito, assim, ela meia tortinha. De um efeito, esse efeito dá um efeito mais natural. Porque a folha, ela não é toda certinha. E aí, eu faço uma parte com onze e a outra parte eu faço com doze. Mas, se você quiser fazer as duas partes com doze pontos baixos, não tem problema. Agora aqui eu faço, eu fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Onde tiver faltando dois pontinhos aqui, ó. Uma correntinha. A gente volta novamente. Não trabalha esse pontinho aqui. Venho aqui no segundo, pegando só uma laçadinha de trás. Trabalho um ponto baixo. E volto. Trabalhando. Os pontos baixos. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze pontos baixos. Cheguei na argolinha. Onde eu trabalho dois pontos baixos. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. E no mesmo lugar eu trabalho mais dois pontos baixos. Aqui. Olha como tá ficando. Aqui nós trabalhamos dois pontos baixos. Quatro correntinhas. E no mesmo lugar. Eu trabalho dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Já estamos aqui com. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Já estamos com nove buraquinhos aqui, ó. Olha como ficou a nossa folha. Olha como ficou a nossa folha. Agora aqui, eu vou voltar fazendo os onze pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Os nossos onze pontos baixos. Nossa folha ficou assim, ó. Olha como ficou a nossa folha. Agora aqui nós vamos continuar o nosso trabalho. Aqui eu vou trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Agora aqui eu vou pular essas duas correntinhas aqui, ó. Uma, duas. Na terceira eu trabalho um ponto baixo. Um ponto baixo. Um, dois, três. Três pontos baixos. E agora aqui, ó. Eu vou seguir de pontos baixos. Olha como tá ficando. Aqui, ó. Fizemos três pontos baixos. Um, dois, três. E fizemos cinco pontos baixos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos. Com os mais três daqui das correntinhas. Agora eu faço uma correntinha. Pulo aqui um pontinho aqui, ó. Venho aqui no próximo e prendo com um ponto baixo. Viro o meu trabalho, uma correntinha, venho nesse espacinho aqui, ó. E faço um ponto baixo. Agora, pegando só na laçadinha de trás, eu volto. Trabalhando os pontos baixos. Volto aqui, trabalhando. Pegando agora só na laçadinha de trás. Vou voltar trabalhando aqui os pontos baixos. Até lá no finalzinho. Quando chega aqui, ó. Eu também vou trabalhar um ponto baixo. Aqui tá, esse pontinho tá bem apertado. Tem pontos que fica mais apertado que outros. Um ponto baixo. Olha como ficou. Agora aqui eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos. Viro o meu trabalho. Vou pular esses dois pontinhos aqui, ó. Dois pontinhos. No terceiro aqui, ó. Eu venho e faço um ponto baixo. Um. Dois. Três. Três pontos baixos. Agora, vou seguir aqui, ó. De pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Ficando assim, ó. Uma correntinha. Vou pular um pontinho aqui, ó. No próximo. Vou prender com um ponto baixo. Olha como tá ficando. Uma correntinha. Agora, você vira o seu trabalho. Vem aqui, ó. Trabalha um ponto baixo. E segue trabalhando de pontos baixos. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora, aqui, ó. Quando tiver faltando três pontinhos pra finalizar aqui, ó. Eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Pulo um pontinho aqui, ó. No próximo, eu trabalho um ponto baixo. E agora, aqui, vou voltar fazendo os pontos baixos. Ó, tô fazendo um pouquinho mais rápido, porque aqui, a gente só vai trabalhar os pontos baixos até aqui, certo? Olha como tá ficando. Aqui. Já cheguei aqui no finalzinho aqui, ó. Onde eu vou tá fazendo o ponto baixo. Uma correntinha. Aqui. E vou estar prendendo aqui, ó. Vou estar prendendo aqui. Nesse pontinho de baixo. Viro o meu trabalho. Uma correntinha. E volto trabalhando os pontos baixos. Novamente. Volto. Trabalhando os pontos baixos. Novamente. Tô fazendo um pouquinho mais rápido, porque é só pontos baixos. Você pega na laçadinha de trás. E faz um ponto baixo. Vou trabalhar até faltar três pontinhos aqui pra finalizar. Faltando três pontinhos aqui, ó. Pra finalizar. Uma correntinha. Viro o meu trabalho. Pulo esse pontinho aqui, ó. No próximo. Pegando só na laçadinha de trás. Um ponto baixo. E volto trabalhando... Os pontos baixos. Olha como tá ficando. Tá ficando assim. E volto aqui trabalhando os pontos baixos. Tô fazendo um pouquinho mais rápido, porque é só pontos baixos. Aqui eu faço um ponto baixo. Aqui eu trabalho uma correntinha. E prendo aqui, ó. Um ponto baixo. Ficando assim. Viro o meu trabalho. Uma correntinha. Volto novamente. Trabalhando os pontos baixos. Voltei novamente. Trabalhando os pontos baixos. Pegando só na laçadinha de trás. Vamos finalizar novamente. Aqui. Pronto. Está pronto aqui. 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 a segunda folha, a segunda folha, vamos para a terceira, cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco correntinhas, eu venho aqui, ó, pulo aqui, ó, essas duas correntinhas, venho na terceira aqui e faço um ponto baixo, um, dois, três. Três pontos baixos, agora eu vou fazer, pegando só no laçadinho de trás, um, dois, três, quatro, cinco, cinco pontos baixos, uma correntinha, pulo um pontinho aqui no próximo, prendo com um ponto baixo, viro o meu trabalho, viro o meu trabalho, uma correntinha, trabalho um ponto baixo aqui, ó, um ponto baixo aqui e volto, trabalhando os pontos baixos, pegando só na laçadinha de trás. Já finalizei aqui, venho aqui no último aqui, faço um ponto baixo, agora aqui eu faço cinco correntinhas novamente, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas, viro o meu trabalho, venho aqui por uma, duas, na terceira correntinha, um ponto baixo, na próxima, mais um ponto baixo, baixo, são três pontos baixos na correntinha. Volto novamente, vou trabalhar agora, os pontos baixos até chegar aqui, ó. Sigo trabalhando os pontos baixos, aqui não precisa estar contando os pontos, porque no final a folha da fica certinha. aqui, trabalhei aqui, trabalhei aqui todos os pontos baixos, venho aqui, faço um ponto baixo, uma correntinha, uma correntinha, vou prender aqui, ó, com um ponto baixo, uma correntinha, viro o meu trabalho e volto aqui, ó. Volto aqui, pegando só na laçadinha de trás, fazendo os pontos baixos. Vou estar mostrando daqui a pouquinho como tá ficando. Tô voltando aqui, fazendo os pontos, perdão, fazendo os pontos baixos. Agora, já vai dar meia-noite, já. Volto aqui, fazendo os pontos baixos aqui. Aqui, eu faço um ponto baixo também. Você vê que esse pontinho é meio apertado aqui. Faço um ponto baixo aqui na ponta. Cinco correntinhas. Um, duas, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó, na parte que nós estamos. Nós estamos nessa parte aqui, ó. Notem que já estamos na terceira folha aqui, ó. Nós já estamos na terceira folha. Olha como tá ficando. Viro o meu trabalho. Cinco correntinhas. Vou pular aqui, ó. Uma, duas, na terceira. Eu vou trabalhar um ponto baixo. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. E vou voltar trabalhando os pontos baixos. Pegando só na laçadinha de trás. Até chegar aqui, ó. Agora que eu trabalhei aqui, ó. Quando chega aqui, eu faço um ponto baixo aqui. Uma correntinha. Aqui, põe um pontinho aqui. Prendo aqui. Olha como tá ficando. Agora, uma correntinha. Eu viro o meu trabalho. Volto pegando só na laçadinha de trás. Volto pegando só na laçadinha de trás. Até tiver faltando três pontinhos pra finalizar. Bom, tiver faltando três pontinhos aqui. Onde nós vamos parar e voltar novamente. Eu tô fazendo um pouquinho rápido. Porque aqui eu só tô trabalhando pontos baixos. Certo? Eu só tô mostrando aqui pra vocês terem a noção aqui. Em que parte da folha nós estamos. Aqui, ó. Nós trabalhamos a primeira folha. A segunda. Estamos na terceira. Olha como tá ficando. Vocês notem que ela é menorzinha. Porque essa aqui eu fiz com o número oito. E essa eu tô fazendo com o número seis. Agora, aqui, ó. Eu vou tá trabalhando os pontos baixos. Até no finalzinho aqui, ó. Quando tiver faltando três pontinhos aqui, ó. Pra finalizar. É que eu vou voltar. Vou fazer uma correntinha e voltar. Faltando três pontinhos aqui pra finalizar. Uma correntinha. Viro o meu trabalho. Essa aqui eu não trabalho aqui nessa primeira. Vim na segunda. Pegando só na laçadinha de trás. Trabalho um ponto baixo. Volto. Trabalhando pontos baixos novamente. Pegando só na laçadinha de trás. Eu tô fazendo um pouquinho rápido. Porque que eu só tô trabalhando pontos baixos. Pegando só na laçadinha de trás. Eu volto com os pontos baixos. Aqui eu já tô voltando com os pontos baixos. Olha como tá ficando. Agora aqui eu venho e trabalho um ponto baixo aqui. Uma correntinha. Uma correntinha. Venho aqui, ó. Prendo com um ponto baixo. Olha como tá ficando. Prendi com um ponto baixo. Uma correntinha. Viro o meu trabalho. E volto. Trabalhando os pontos baixos. Novamente. Essa aqui vai ser a nossa sequência. Vou fazer aqui até faltar três pontinhos aqui pra finalizar. Certo? Então, pessoal. Aqui, ó. Faltando três pontinhos pra finalizar. Eu faço uma correntinha. Viro o meu trabalho. Não trabalho esse primeiro aqui. Eu venho no segundo. Trabalho um ponto baixo. Volto novamente, pegando só na laçadinha de trás. Volto fazendo os pontos baixos. Volto novamente. Olha como tá ficando. Olha a nossa folha como já tá ficando. Aí eu volto novamente. Tô querendo ficar gripada aqui. Vocês estão vendo minha voz desse jeito. Porque eu tô querendo ficar gripada aqui. E aqui eu volto fazendo os pontos baixos. Trabalhei aqui, ó. Aqui eu faço um ponto baixo também. Aqui eu faço um ponto baixo também. Ela embolou aqui. Aqui, pronto. Faço um ponto baixo também. Tá ficando assim, ó. Uma correntinha. Venho aqui e prendo. Prendo aqui. Agora aqui, uma correntinha. Volto. Pegando só na laçadinha de trás. Volto fazendo os pontos baixos. Pegando só na laçadinha de trás. Eu volto. Vou voltar fazendo os pontos baixos. Já tá já quase finalizando, já. Vamos fazer os pontos baixos aqui. Até faltar três pontinhos aqui. Tô fazendo aqui um pouquinho rápido. Porque isso aqui só é os pontos baixos, certo? Você vai pegando só na laçadinha de trás. E vai fazendo os pontos baixos. Um, dois, três. Faltando três pontinhos. Uma correntinha. Viro o meu trabalho. Pulo esse primeiro pontinho aqui. No segundo. Trabalho um ponto baixo. E volto fazendo os pontos baixos. Pegando só na laçadinha de trás. Volto. Pegando só na laçadinha de trás. Fazendo os pontos baixos. Aqui também eu trabalho um ponto baixo. Com dois pontinhos aqui. Aqui, ó. Eu vou trabalhar um ponto baixo aqui. Que tá meio apertado. Vou trabalhar um ponto baixo aqui. Ficando assim. Agora, deixa eu só tá mostrando pra vocês aqui. Aqui eu prendo com um ponto baixo aqui. Pra ficar certinho. Olha como fica certinho. Deixa eu só tá mostrando aqui pra vocês. Vocês notem que ela tá menorzinha do que a laranja. A laranja eu fiz com o número oito. Essa aqui, amarela. Esse amarelo aqui. Eu fiz com a número seis. Agora, as outras duas folhas aqui. E essa partezinha aqui. Eu vou fazer no próximo vídeo. Pro vídeo não ficar muito longo. Eu vou tá postando o segundo vídeo pra vocês. Pro vídeo não ficar muito longo e cansativo. Ó. A folha está ficando assim. Tá faltando as duas partes da folha aqui. Nós vamos fazer na segunda parte. Pra o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Certo? Então, na próxima aula. Que eu vou trazer a segunda parte. Que é as duas folhas aqui. Que está faltando. Tá faltando duas folhinhas aqui. E tá faltando o talinho aqui, ó. Vocês notem que ela ficou um pouquinho menorzinha. Porque eu fiz com o número seis. E a laranja eu fiz com o número oito. Então, eu espero vocês na segunda parte do vídeo. Pra tá fazendo as duas folhas. Beijos. Fiquem todos com Deus. Não esquece de estar se inscrevendo aqui no canal. Não esquece de estar deixando o seu like se você gostou. Beijos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.